Obrigada Sr. Presidente, cumprimentar antes de mais os peticionários e por trazerem esta questão. Por diversos fatores, os casos de disseminação não consensual de conteúdos íntimos têm vindo a aumentar e apesar destes casos assumirem diversos contornos, o que se tem verificado é que este crime visa atingir maioritariamente mulheres, muito por conta dos conceitos e por conceitos retrógrados, mas assim como se verifica que na maioria das vezes estas imagens ou conteúdos, vários, são primeiramente divulgados para humilhar um ou uma ex-parceira, mas também podem ser usadas para ameaçar, assediar e controlar o parceiro atual ou antigo, sendo que estes comportamentos de ameaça já constituem por si mesmo uma forma de violência sobre o outro, trazendo só por si impactos muito negativos. Mas também se sabe que as vítimas acabam silenciadas porque para além de toda a vergonha tem associada o medo e o sofrimento está ainda o temor da revitimização e culpabilização da vítima e a sua humilhação pela ação que deu origem à partilha não consentida. Não é preciso enumerar casos infelizmente conhecidos pelas piores razões porque levaram a desfechos desesperados. Estão em causa a violação de direitos fundamentais, como o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito à integridade pessoal, que incluem a liberdade e a autodeterminação sexual, mas também a reserva da vida privada, que encalza também outras dimensões da vida, como o direito ao trabalho, muitas vezes de forma duradoura. De facto, há um consenso de que são necessárias melhores soluções jurídicas para o calcular estes valores. Soluções que apontem no sentido de traduzir a censura social que este crime merece no Código Penal, fazendo corresponder uma realidade social à lei. Soluções que visem fazer cessar o dano quanto antes, que responsabilizem a disseminação, mas também que tutelem o direito a impedir essa disseminação. A cessação da disseminação não consensual dos conteúdos íntimos é, de facto, a condição essencial para a reparação dos danos causados. Soluções que devem ainda ser melhoradas em matéria de especialidade, nomeadamente a questão de se autonomizar ou não o crime. Esta questão é suscitada também nos parceiros que chegaram à Assembleia da República e merece reflexão. O projeto de lei do Partido Socialista parece-nos uma boa base para partirmos para um trabalho de especialidade com vista a uma maior proteção da vítima. Por outro lado, nós não entendemos que devam ser adotadas soluções que apontem no sentido de tornar um crime público. A justiça tem de ser feita sim, mas não apesar da vontade da vítima, tem de ser feita com a vítima. A autonomia da vítima é para ser respeitada e a vontade da vítima não pode ser apenas instrumental à ideia de justiça. É preciso sim criar todas as condições para que cada um jamais deixe de mandar a justiça por medo de vergonha ou descrença na própria justiça. Mas também não somos favoráveis, por exemplo, a soluções que involuntariamente perpetuem a responsabilização da vítima, nomeadamente com a denominação adotada para o crime de pornografia não consentida. Tendo isto em mente, trabalharemos na especialidade para encontrar uma alteração legislativa que sirva os nossos objetivos comuns, trabalhar para uma sensibilização real também sobre estas questões e uma consciência diferente em matéria de sexualidade. sobretudo para criar melhores condições para a realização de justiça e prestação da vítima. Obrigado. Obrigado.